Bom dia, alvorecer! Hoje é quinta-feira, dia 2 de maio, quase que eu falo abril. Hoje é dia de live da quinta, meditação da quinta lá no meu Instagram, arroba gabirubi__. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as deusas do sagrado feminino, para que a gente se conecte um pouquinho a esse arquétipo. Eu já falei, inclusive, de uma das mestras que eu vou trazer aqui no Bom Dia Alvorecer, já como um spoiler, num outro momento aqui do Bom Dia Alvorecer, já tem bastante tempo, mas eu acho a energia dessa mestra tão, tão, tão maravilhosa que eu quis trazer de novo a mensagem dela para que você se conecte a ela. O nome de Lady Portia significa porta, e ela é a personificação espiritual da justiça. Como chama a gêmea de Mestre Sangermã e uma das guardiões da chama violeta, uma energia divina que pode ser invocada para ajudar na transformação, essa mestra está trabalhando em esteita colaboração com os trabalhadores da luz para ajudá-los a superar a energia de baixa vibração e a superar bloqueios que os impedem de realizar seu excelente trabalho. Em suas muitas encarnações na Terra, Lady Portia frequentemente se encontrava em posições onde era a voz de justiça e equilíbrio. Agora ela pode nos ajudar a descobrir o karma passado e compreender os padrões que podemos estar vivenciando agora, a fim de desbloquear lições e superar contratempos. Sua presença é poderosa, mas suave e angelical. E a mensagem que essa mestra está trazendo para nós no dia de hoje é Você está sendo orientado a abandonar a necessidade de estar certo ou de provar seu ponto de vista. Se você está numa situação emocional pesada ou desafiadora nesse momento, há uma boa chance de que seu ego esteja encorajando você a tomar decisões que vão contra o seu crescimento, em vez de apoiá-lo em ser a luz que você nasceu para ser. Se você está caindo em velhas limitações ou velhos modos de ser, então a única pessoa que ficará presa é você. E o universo quer que você seja livre. Pode ser difícil de agir assim, mas está na hora de corrigir seus próprios erros a fim de purificar a sua energia totalmente. A afirmação do dia é Eu me alinho à justiça e me purifico do meu ego controlador e controverso. E a meditação do portal Alvorecer indicada para hoje é Águas Curativas de Aruanda. E o cristal de conexão do dia é a ametista. Não poderia ser outra, não é mesmo? Afinal, é o cristal que trabalha dentro da frequência do raio violeta, o raio de transmutação de Mestre Saint-Germain e Lady Portia. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.